Em Betânia, Jesus foi recebido na casa de Marta e Maria. Marta estava bastante ocupada com os afazeres domésticos. Maria, ao invés, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Marta questionou Jesus e sua irmã por não contar com a ajuda dela. Jesus lhe disse, Marta, Marta, uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje celebramos a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro, que eram três irmãos solteiros, muito amigos de Jesus. Maria, escutando a palavra, escolheu a melhor parte. Nós também somos apaixonados pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor!